Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar pra vocês mais um daqueles casos em que envolvem adolescentes e eles acabam cometendo crimes muito cruéis. E esse aqui não é muito diferente daqueles outros que eu já trouxe aqui pra vocês, que acontecem em cidades pequenas, onde não existe muito crime. O pessoal é super tranquilo, acredita que estão longe da violência e infelizmente uma tragédia que nem essa aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, Casas Criminais Resolvidos, como é o de hoje, Casas Criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Um recado super rápido antes da gente iniciar o nosso caso de hoje. Pra quem é da cidade do Rio de Janeiro, na quarta-feira agora, dia 5, eu vou estar no Shopping Tijuca. Então se você quer me conhecer, tirar uma foto, trocar uma ideia, aparece lá às 3 horas da tarde. Também me acompanha pelo Instagram, eu vou ali postar mais algumas informações, o ponto de encontro, enfim. Me segue lá no Instagram, se ainda não me seguir. E também fica ligado lá, que a qualquer momento eu posso postar uma informação ali, mais informações sobre esse encontro. Então bora vem comigo, que hoje nós vamos conhecer o caso Laurie Show. O Condado de Lancaster está localizado no centro-sul da Pensilvânia, e fica a aproximadamente 120 quilômetros a oeste da Filadélfia. Lancaster City é uma das cidades mais antigas do interior dos Estados Unidos. O caso de hoje ocorreu em East Lampert Township, localizada a leste de Lancaster City. Em 2000, a população do município era um pouco mais de 13 mil pessoas. Dito como um lugar calmo e bom de se morar, a população ficou horrorizada com o que aconteceu em 1991. Laurie Show era uma estudante do segundo ano de 16 anos na Conestogue Valley High School. Em algum momento de sua vida, seus pais se divorciaram, e ela morava com sua mãe em um complexo de condomínios em Walk Drive, East Lampert Township. Durante julho de 1991, antes do início das aulas, Laurie saiu algumas vezes com um jovem chamado Lawrence Yulkin, que gostava de ser chamado como Butch. Butch era um jovem de 20 anos que tinha abandonado o ensino médio. Eles saíram poucas vezes naquelas semanas de julho, mas em um dia ela decidiu não vê-lo mais, pois ele a abusou sexualmente dentro do seu carro. Laurie contou isso para sua mãe. Ela fez um boletim de ocorrência no dia 31 de julho. Logo depois do ocorrido, Butch voltou com sua ex-namorada, uma jovem chamada Lisa Michelle Lambert, de 18 anos, que estava grávida dele. Quando Lisa soube que Laurie saiu com ele algumas vezes, ela surtou e disse que ela queria roubar seu namorado, mesmo que eles estivessem separados no momento em que os dois saíram juntos. Lisa Michelle Lambert e Lawrence Yulkin se conheceram em uma piscina pública em um verão. Ela acabou indo morar com ele, que abandonou a escola e trabalhou como carpinteiro. Lisa, mais tarde, afirmou que Butch era dominador e controlador, sobre o que ela usava ou para onde ela ia. Ele chegou ao ponto de não deixá-la dirigir ou voltar ao ensino médio para obter seu diploma. Ela alegou que ele frequentemente a espancava e a sodomizava. Um pouco depois que a Laurie saiu com esse rapaz, a vida dela se transformou num inferno. Isso porque a Lisa estava sempre a ameaçando de alguma forma, ia até o trabalho dela, que ficava num shopping e ameaçava na frente das pessoas, dizendo que ela queria roubar seu namorado, inventava um monte de coisas. A Laurie, é claro, ficou muito preocupada com tudo isso, acreditou que sua vida pudesse estar em risco. E teve uma vez que a Lisa disse para alguns de seus amigos que ela queria assustar a Laurie, depois ela queria cortar a sua garganta. As coisas pioraram ainda mais e se tornaram físicas. No dia 15 de dezembro, Lisa empurrou Laurie e a jovem caiu e se machucou em uma discussão que as duas tiveram. A família Shaw prestou queixa na polícia. Junto com as acusações, os Shons tentaram obter uma ordem de proteção contra a Lisa. Eles até mudaram o número de telefone da casa. Depois disso, Lisa começou a ter pensamentos assustadores e queria colocá-los em prática. De acordo com testemunhas, ela tentou convencer outros adolescentes para ajudá-la a atrair Laurie para fora de seu apartamento. Ela queria cortar todo o cabelo dela e amarrá-la em um poste na cidade. Isso não aconteceu porque duas garotas avisaram Laurie sobre o plano perturbador de Lisa. No dia 19 de dezembro de 1991, Hazy Shaw, a mãe de Laurie, recebeu um telefonema da orientadora dela, a senhorita Cooper, perguntando se ela poderia ir à escola na manhã seguinte. Ela queria se encontrar para discutir as preocupações que tinha em relação a Laurie e outro estudante do sexo masculino, com quem ela alegava que Laurie havia se metido em alguns problemas. Quando Hazel conversou com Laurie sobre isso naquela noite, Laurie não fazia a menor ideia do que ela estava falando. Hazel decidiu que, na manhã seguinte, iria até lá para esclarecer tudo e provavelmente era apenas um mal-entendido. No dia seguinte, quando sua mãe saiu para ir até a reunião, Laurie estava se arrumando para seu último dia de aula, antes das férias de Natal. Hazel saiu do apartamento e dirigiu para a escola da sua filha, às 7 horas da manhã, para se encontrar com a orientadora. Mas, quando ela chegou lá, a orientadora não estava e não tinha nenhum registro de reunião para aquela manhã. A mãe pensou que fosse algum mal-entendido e, então, ela voltou para casa. Quando a mãe voltou, um pouco antes dela entrar no apartamento, um dos vizinhos chegou até ela e disse que ouviu alguns sons estranhos vindo do apartamento. Então, ela foi em direção à sua casa, abriu a porta e, quando ela foi até o quarto de sua filha, ela estava deitada no chão. Ela tinha um grande corte em sua garganta e algumas marcas de facadas em seu peito. Além desses ferimentos, havia vários ferimentos em sua cabeça e ferimentos de defesa em seus braços e uma corda enrolada em seu pescoço. Sua mãe rapidamente pegou uma faca na cozinha e cortou a corda que estava em volta do pescoço da filha. Hazel fez uma chamada para a emergência aproximadamente às 7h35. Laurie ainda estava viva e moviu os braços e as pernas. Um pouco antes de perder a consciência, ela conseguiu dizer quando a emergência chegou, já era tarde demais. Infelizmente, Laurie Shaw não suportou os ferimentos. Ela foi enterrada dois dias antes do Natal. A polícia foi chamada e uma investigação começou. Eles trabalharam para rastrear Lisa Michelle e Lambert depois do que Hazel disse a eles. Mais tarde, naquele mesmo dia, Lisa Michelle, Butch e Tabitha Buck, de 17 anos, foram presos no Garden Sport Bullying Island, perto de Starbrook, na Pensilvânia. Nesse momento, Michelle estava grávida de seis meses e Tabitha era uma garota nova na cidade. Ela tinha acabado de se mudar com sua família de Oregon. No primeiro interrogatório, os jovens começaram a falar sobre o que aconteceu. Segundo Butch e Tabitha, ele largou as duas no apartamento de Laurie naquela manhã. Em sua defesa, ele disse que não participou do assassinato e que só levou as garotas até lá. Ele admitiu ter levado Lisa Michelle ao supermercado local na noite anterior, onde ela comprou corda, dois chapéus pretos e luvas. Butch afirmou que achava que as duas garotas só iriam cortar o cabelo de Laurie como uma brincadeira, mas elas levaram uma faca, que ele mantinha o seu carro junto com elas, para o apartamento. Ele admitiu que ajudou a fornecer um álibi e a descartar evidências, como lavar as roupas, especificamente calças de moletons, que eram dele que Lisa usava durante o assassinato. E depois colocou-as em um saco de lixo e as jogou fora na lixeira atrás do supermercado. Ele também colocou a corda e a faca em outro saco de lixo e jogou em um rio. Para Lisa Michelle, foi lido seus direitos, mas ela renunciou e deu à polícia uma declaração de álibi. Mas logo, ela percebeu que a polícia não acreditava nisso. Em seguida, ela deu outra declaração, em que admitiu estar envolvida no assassinato de Laurie Show. Lisa disse que ela estava em um relacionamento abusivo com Butch, e foi ele quem a encorajou a assediar a Laurie. Ela disse que Tabitha foi quem esfaqueou Laurie. Em 1992, Lisa Michelle Lambert e Tabitha Buck foram julgadas separadamente pelo assassinato de Laurie Show. Lawrence Eukin concordou em testemunhar contra Lisa para uma sentença reduzida de sete anos, dependendo do que ele falasse. Esse apelo foi posteriormente revogado, pois Butch mentiu nos julgamentos. Ele foi julgado e condenado por assassinato em terceiro grau e sentenciado de dez a vinte anos de prisão. Ele foi libertado depois de cumprir doze anos em 2004. O julgamento de Lisa Michelle começou. De acordo com seu depoimento no julgamento, Butch deixou as duas no apartamento de Laurie e permaneceu no carro. Tabitha então fez Laurie abrir a porta da frente. De acordo com Hazel, Laurie jamais teria aberto a porta para Lisa. As duas entraram no apartamento e atacaram Laurie. Lisa cortou a garganta dela em um ataque de ciúmes, enquanto Tabitha se sentava nas pernas dela, prendendo ela no chão. No julgamento, as calças de moletom que Lisa usava naquela manhã foram colocadas em evidência. As calças de moletom tinham sangue de Laurie. A teoria do promotor era que Lisa estava com ciúmes de Laurie. Lisa acreditava que ela queria Butch de volta e também queria intimidar Laurie a retirar as acusações contra ele. Em 20 de julho de 1992, Lisa Michelle Lambert foi condenada por assassinato em primeiro grau e conspiração criminosa. Ela foi sentenciada à prisão perpétua. Tabitha Buck foi julgada em outubro de 92. Ela tinha agora 18 anos. Ela foi considerada culpada de assassinato em segundo grau e foi condenada à prisão perpétua. As duas não teriam possibilidade de liberdade condicional. Mas em 1997, o caso tomou um rumo completamente diferente. Por um artigo em um jornal em 1997, Lisa Michelle apresentou uma carta de habeas corpus federal alegando o abuso do Ministério Público. Ela pediu que seu veredito fosse anulado e alegou que foi incriminada e que ela era inocente. Lisa alegou que ela foi enquadrada por policiais para silenciá-la de apresentar acusações de que eles a haviam abusado sexualmente. Os advogados de Lisa também alegaram que havia várias inconsistências com as provas e o testemunho prestado em seu primeiro julgamento. Além disso, eles alegaram que devido aos ferimentos de Laurie em sua garganta, ela não poderia ter dito à sua mãe que Lisa Michelle fez isso. Hazzle disse ao juiz que quando estava voltando para seu condomínio naquela manhã, passou por um carro de cor acastanhada e reconheceu Lawrence Yulkin como motorista. Ela contou a um detetive sobre isso na época, mas ele disse para ela não se preocupar. A questão é que essa declaração apoia a afirmação de Lisa de que Butch estava presente no condomínio e contradiz o testemunho original do julgamento. O caso da promotoria não tinha ele no condomínio. Ele só deixou as meninas e depois voltou para buscá-las. Um juiz federal decidiu que Lisa Lambert era inocente. Ele citou a má conduta da promotoria e concedeu a petição de Lisa para sua liberdade em 16 de abril de 1997. Ele também impediu o Estado de rejulgar ela. Em janeiro de 1998, a decisão do juiz federal foi anulada por um painel federal de apelações da Pensilvânia que afirmou que Lisa não exauriu todos os recursos do Tribunal Estadual antes de levá-la ao nível federal. A Suprema Corte da Pensilvânia devolveu o caso ao sistema do Condado de Lancaster, afirmando que ela precisava iniciar seu processo de apelação naquele nível primeiro. Lisa Michelle Lambert ficou fora da prisão por oito meses. O novo julgamento começou. As testemunhas chamadas para testemunhar contra Lisa foram os detetives do caso de 1991, Tabitha Buck e Lawrence Yulkin. Lisa agora afirma que Butch participou do assassinato e sufocou Laurie. Ela também afirmou que ela tentou defender Laurie contra os outros dois, chegando ao ponto de tentar puxá-la para fora do apartamento. Ela afirmou que não cortou a garganta de Laurie e que foi mandada para fora do apartamento por Butch. Lisa também alegou que ela sofria na época da síndrome da mulher agredida. Ela alegou que Butch estava com medo de que ele pudesse cumprir pena na prisão por abusar sexualmente da Laurie. Então ele pediu a ela, a Lisa Michelle e a Tabitha para espancá-la e então Tabitha e Butch perderam o controle e mataram a Laurie naquele dia. A defesa forneceu testemunhas que alegaram ter visto Butch tratá-la violentamente no passado. Outra testemunha viu um policial dar a Lisa um olhar ameaçador enquanto estava em uma festividade local. Este oficial é o mesmo que Lisa alegou de tê-la abusada sexualmente. A defesa também forneceu uma carta que Butch escreveu a ela pedindo que ela mentisse para ele. Eles também questionaram se Hazel ou ouviu sua filha falar devido a sua garganta estar cortada. Em vez disso, eles alegaram que ela havia escrito as iniciais de Tabitha e Butch. Tabitha testemunhou que Lisa participou ativamente do ataque, até mesmo dizendo a ela para prender o cabelo, não usar maquiagem ou esmalte nas unhas. Um parente de Butch forneceu um poema que Lisa escreveu na prisão, que descreve como o assassinato ocorreu. Especialistas da cena do crime testemunharam que não havia iniciais escritas com sangue e outras evidências físicas não combinavam com a história de Lisa. E mais uma vez ela foi considerada culpada. Lisa tentou apelar para a Suprema Corte dos Estados Unidos, mas foi rejeitado. Em 22 de novembro de 2017, Tabitha Butch foi sentenciada novamente a uma pena de 28 anos de prisão devido à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que proíbe sentenças de prisão perpétua obrigatórias como juvenis, considerando inconstitucional não permitir liberdade condicional. A Suprema Corte dos Estados Unidos diz que o cérebro juvenil não está totalmente desenvolvido e que os jovens têm potencial para serem reabilitados. Ela foi uma prisioneira modelo durante seu tempo atrás das grades. Em sua audiência de nova sentença, Butch disse ao tribunal que pediria permissão para votar para Oregon com sua família se ela estivesse em liberdade condicional. Ela recebeu sua condicional em 2019. Lisa Michelle Lambert escreveu um livro na prisão, dizendo que foi incriminada. Ela afirma que o assassinato foi uma brincadeira que deu errado e que o plano era apenas de cortar o cabelo de Laurie para envergonhá-la e impedi-la de acusar o namorado de abuso sexual. Então pessoal, concluindo esse caso aqui pra vocês, um caso terrível em que a Lisa até hoje diz que é inocente, mas as provas estão ali, as evidências mostram tudo o que aconteceu. Então, tem um caso meio que temos algumas dúvidas, mas o que parece, pela justiça, o que é certo é que ela e a Tabitha foram as responsáveis pelo crime. E dizemos, digamos ali, que o Butch foi ali apenas, né, não chegou a participar ativamente do crime, mas ele participou ali de uma outra forma. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal do Mão Bem e até o próximo. Tchau, tchau.